Opo-po-po-brabo-brabo tem nome Tu tá ligado quem é, né? Romulo Chavoso E o gigante? A-a-a-a-a-a-cogô! A-a-cogô! Hoje, hoje ela tá solteira Tá perdendo a linha Fala, fala, só na bunda No bonde das amiguinhas Esqueci, vou ver comigo Sabe que eu sou cachorro e gosto Quando você gosta Tu gemendo é mais gostoso Quando, quando, quando você gosta Tu gemendo é mais gostoso Aí o gemendo é mais gostoso É que hoje eu tô solteira A vida te vai lantar É que hoje eu tô solteira A vida te vai lantar Aí, 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 aí Bota, bota, bota Bota, bota, bota Ai, ai Soca, soca, soca Ai, ai Bota, bota, bota Soca, 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 soca Vai, vamos chavosa Solta, bota, bota Bota, bota, bota Hoje, hoje ela tá solteira Tá perdendo a linha Fala, fala, só na bunda No bonde das amiguinhas Esqueci, vou ver comigo Sabe que eu sou cachorro e gosto Quando você gosta Tu gemendo é mais gostoso Quando, quando, quando você gosta Tu gemendo é mais gostoso É que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí Soca tudo em mim, bota tudo em mim Soca tudo em mim Aí, 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 aí Bota, 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 bota Bota, 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 ai, aí Soca, 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 soca Ai, aí, bota, bota, bota Soca tudo em mim Vai, aí, aí, aí Soca tudo em mim Vai, Romulo Chavoso Solta a boca do cano do salto Bota, bota, bota Bota, bota Vai, Romulo Chavoso E aí E aí E aí E aí E aí